A semana foi de muitos destaques aqui no Jornal TV Sul. Confira! Na segunda-feira, mostramos os desfiles do Carnaval do Centenário de Guaxupé. No sábado, passaram pela Avenida Conde Ribeiro do Vale, a Escola de Samba Unidos das Vilas, que lembrou a importância da Mojiana para Guaxupé. Depois, foi a vez da Escola de Samba Fênix prestar uma bela homenagem à Rádio Clube, fundada há 64 anos por Nabi Zayate e Kalé de Puri. Depois, foi a vez do Bloco Viralatas do Samba defender as ruas de Paralelepípedo. E não poderia faltar também a irreverência do Bloco Feijão Queimado, que homenageou as famílias ciro-libanesas de Guaxupé. E no sábado, estreou ainda a Escola de Samba Portal de Minas. No domingo, mais desfiles. Primeiro foi o Bloco do Espaço, que comemorou seu décimo Carnaval justamente no Centenário de Guaxupé. Depois, a Escola de Samba da Casa da Criança mostrou com muitas cores seus projetos em 47 anos de história. E passou pela avenida ainda o animado Bloco Mioque Nóis Só Nóis, que também estreou no Carnaval. E o público ainda teve energia para aproveitar o show com a Banda Mel, que mostrou no trio elétrico o melhor do Carnaval da Bahia em Guaxupé. Na terça-feira, mostramos que dois homens, um de 32 anos e outro de 63, foram presos suspeitos de contrabando. Na vanha em que eles estavam, foram encontradas 80 caixas de cigarro vindos do Paraguai. Ao todo, quase 40 mil maços de cigarros estavam sem nota fiscal. Na quarta-feira, mostramos a tradição da Missa de Cinzas, realizada na Catedral de Nossa Senhora das Dores, em Guaxupé. A quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma para os católicos. Centenas de fiéis acompanharam a missa, celebrada pelo paroco da Catedral. Na quinta-feira, fez exatamente um ano que o mercado municipal de Guaxupé está interditado. Em 23 de fevereiro do ano passado, após realização de um laudo pelo Corpo de Bombeiros, foram constatados problemas estruturais na galeria pluvial abaixo do prédio. Diante da gravidade e seriedade do problema, a Prefeitura ordenou a desocupação do mercado. Comerciantes e moradores dos apartamentos residenciais foram prejudicados. E mesmo após um ano, o problema não foi solucionado. A Prefeitura pretende consertar a estrutura ainda este ano. E a obra está estimada em R$ 850 mil. Ontem, mostramos o terceiro Congresso de Educação da AMOG. Durante três dias, cerca de 800 professores de escolas públicas de 17 cidades da região assistiram às palestras de renomados pesquisadores e profissionais da educação. Pela primeira vez, o Congresso é realizado fora de Guaxupé, onde está a sede da AMOG. E este ano é realizado no campus Muzambinho do Instituto Federal do Sul de Minas, em parceria com a Uni Araras e a AMOG. E hoje mostramos o trabalho para a popularização do tênis no Guaxupé Country Club. Crianças de todas as idades participam das aulas que são oferecidas de graça para os filhos dos associados. O professor explica que o esporte faz bem para a saúde e ajuda na melhoria da coordenação motora das crianças. O professor explica que o esporte faz bem para a saúde e ajuda na melhoria da saúde e ajuda na melhoria da saúde e ajuda na melhoria da saúde.